Vou falando coisas que eu penso com a sua proposta, mas eu sinto muito isso, assim, quando a gente filma em outra língua, uma língua indígena, né, uma língua que a gente não fala e não entende, todos os papéis do fazer cinema, né, eles ficam um pouco desestabilizados. É claro, a gente não trabalha numa equipe normal de cinema, uma equipe onde tem vários intervenientes. O nosso fazer, ele acontece muito entre nós, primeiro, e também com os Crao, né. Eu acho que com essa questão, a língua sendo esse lugar de, não é confronto, mas é de tensão entre o que a gente quer e o que a gente consegue, faz com que surjam ali muitas ideias e muitas coisas que não estão totalmente sobre a vara do nosso controle, né. Então, eu penso muito também na criação como esse lugar de deixar espaço para que uma outra realidade, que não é nem a nossa, nem a dos Crao, né, do pessoal com quem a gente está trabalhando, para que uma outra realidade seja, possa emergir dessa tensão. Eu acho também que há uma série de, há um conjunto de negociações que são feitas, que, evidentemente, tornam o trabalho mais tenso, tenso no sentido mesmo dos tensionamentos das questões que são jogadas e que são atiradas para um terreno da construção coletiva. E esta ideia do coletivo também, ela é bastante complexa, não é? Porque ela é inseparável do contexto de alteridade em que o filme é feito. Ou seja, é evidente que, quando eu na aula contava sobre o filme feito entre um grupo de Kayapós e um grupo de Craoos, portanto, dois grupos indígenas que terão as suas afinidades, mas que, efetivamente, falam línguas diferentes. Evidentemente que nós aqui, sendo realizadores de cinema, brancos, vindos de cidades grandes, de Portugal e do Brasil, filmar num território indígena, esta ideia do coletivo é uma ideia que nós temos sempre a reinventar. Não há uma fórmula para perceber o que é o coletivo a partir do momento que nós entramos no jogo, na disputa também de narrativas e na construção de imagens. Então, evidentemente, que há um balanceamento constante entre aquilo que são os nossos desejos de cinema, evidentemente, não é? Nós nunca negamos que o nosso ponto de partida para fazer um filme nasce também do desejo de cinema, do desejo de imagens e de sons que muitas vezes nós não temos uma lógica programática ou um investimento conceptual que nos impele a fazer essas imagens, mas sim uma pura relação afetiva, uma pura sedução das formas também. É difícil, às vezes, falar sobre isto, porque, ao mesmo tempo, nós abominamos toda e qualquer forma de exotização e de romantização do que é a realidade onde temos estado a viver e a filmar. Ao mesmo tempo, há uma coisa que nos deixa muito... que, de alguma forma, é onde estas tensões se apaziguam, que é saber que a nossa prática de cinema ela é, antes de tudo, uma prática mesmo. Ela é uma prática. Os nossos filmes não nascem... não são processos investigativos, não são processos em que nós... esta ideia do speak with, do speak nearby, este impasse que algum cinema antropológico ou etnográfico tentou superar, trazendo esta ideia de superar a ideia de falar sobre, mas falar com. Nós tentamos ir mais longe do que isso, porque o falar com também é insuficiente. Para nós é o fazer com, é o viver com. E, nesse sentido, é um pouco como, talvez, uma banda de música que toquem instrumentos diferentes, não é? Nós temos um amigo que tentou tocar guitarra com o cantor Craó. E aconteceu alguma coisa, aconteceu música. Não era música ocidental, não era música Craó, mas era alguma coisa. Era música. Houve duas performances que se encontraram, não é? E o que nasce daí é uma coisa eventualmente nova, eventualmente monstruosa, no sentido mesmo do cinema monstro, do Comolino monstruosa, no sentido de ter uma forma disforme que aponta para várias direções. E nós agora estamos a fazer um filme novo, com os Craó também. e as coisas que conseguimos fazer no chuva não nos servem de muito para o que estamos a fazer agora. E isso é curioso perceber que, de alguma forma, a prática tem esta tensão latente, a prática, não é? Um arquiteto não repete uma fórmula para construir uma casa numa montanha ou no mar, a problemática é outra, o sol roda de outra maneira. E, portanto, este desenrolar contínuo, esta conversa infinita que nós estamos a ter com os Craó vai nos contaminando e questionando sobre o que é fazer um filme neste contexto. Então, claro, respondendo de uma forma mais direta à questão, que há um mapa, há um guião, há ideias, mas nunca o filme vai preencher ou ilustrar estas ideias que vêm de trás. E a nós é esse o caminho que nos interessa, é caminhar junto com os Craó, o que nos interessa, no fundo. Eu acho que, ao contrário do que uma certa história, uma certa historiografia, mais ou menos canónica, do cinema nos mostra, nunca existiu uma só maneira de filmar e de produzir. E eu acho que, praticamente, desde os Irmãos Lumière, que houve vários caminhos que foram percorridos por pessoas que faziam filmes, antes sequer da palavra realizador, existir, não é? Agora, é evidente que há um modelo hegemónico de fazer filmes que, de alguma forma, foi exportado, eventualmente imposto e reproduzido de maneira mais ou menos automatizada durante décadas em muitos lugares do mundo, começando pelas escolas de cinema, não é? Portanto, uma certa tendência de dizer vamos fazer como faz a indústria, mas com menos porque temos menos e as cinematografias periféricas, de alguma forma, reproduziram muitas vezes o que era feito pelos americanos ou, mais tarde, também com algumas condições por grandes produções europeias, enfim, francês, o cinema italiano ali da idade de ouro, não é? Agora, eu acho que nas últimas décadas e não acho que isto tenha só a ver com o advento do vídeo e do digital, houve uma multiplicação para já da quantidade de filmes que são feitos, evidentemente, mas também uma multiplicação das formas de fazer e das formas de produzir. Eu acho que houve, claro, uma contaminação vinda das belas artes ou das artes visuais, portanto, uma coisa que eu acho que nasce, provavelmente, com a teoria de autor, mas nasce ali depois do pós-guerra, que é esta ideia do realizador enquanto artista, enquanto filósofo, enquanto autor, e, portanto, que tem uma visão do mundo e que, de alguma forma, tenta imprimir um cunho autoral. Eu acho que o grau mais depurado desta tendência são realizadores que hoje em dia estão a filmar sozinhos, muitas vezes nas artes visuais ou em filmes que são exibidos em museus que estão, de alguma forma, a ser expulsos ou não conseguir sequer entrar no circuito, o circuito que ainda existe, mas que também está em desmantelamento, portanto, das salas de cinema e dos festivais. Agora, o que eu acho que é a coisa mais libertadora que acontece com esta constelação de filmes que estão a ser feitos de outras maneiras em várias partes do mundo é perceber que, hoje em dia, já ninguém questiona um realizador ou um coletivo de realizadores que decida ir contra essa forma esmónica de fazer cinema. O nosso caso, acho que é muito claro, os dois temos uma formação, digamos, clássica de cinema, de escola de cinema, aprendemos a fazer filmes ainda dentro de uma dinâmica, de uma estrutura corporativista em que há a pessoa de realização, da produção, da luz, da roupa, da maquiagem, das sandas, do caminhão, do gerador e hoje estamos a fazer filmes com dois amigos e uma comunidade indígena, não é? Ao mesmo tempo, eu acho que é aqui que se gera uma tensão que eu acho interessante, há uma espécie de rigor e até de amor, às vezes um pouco militante por um certo cinema que herda e que tem uma herança desse cinema dito hegemónico, não é? Muitos deles são filmes inclusivamente americanos. Portanto, falando do nosso caso e da forma como estamos a tentar filmar, nós acreditamos que o modelo de produção mínimo, espremido, reduzido a um esqueleto, reduzido ao mínimo essencial, precisa de outras coisas para conseguir ser feito como faríamos se tivéssemos milhões de euros e uma equipa de cinema, em termos de qualidade, em termos de conseguir que aquele mundo seja traduzido e potenciado com uma justeza e com uma força e com uma vitalidade que nós achamos que é um imperativo ético no momento de filmar. E a questão aqui principal é mesmo o tempo, não é? o tempo, não só pelo tempo de poder filmar e de poder repetir, mas o tempo enquanto vivência e é esta vivência que é, no fundo, a base dos filmes que temos estado a fazer. A premissa é viver as condições materiais que nós temos, seja através de um apoio do ICA ou do Brasil, mas as condições materiais que reunimos para fazer o filme servem principalmente para passar uma quantidade de tempo invulgarmente longa. E, portanto, o que nós descobrimos neste, ou que estamos a descobrir é que os filmes são feitos em cima de dias e dias e de horas e horas de convívio e isto talvez seja o que nós encontramos e que tentamos de alguma forma perpetuar neste último filme e que acho que vamos tentar repetir. Não é?